Está um espaço que dela foi furtada pelo conceito de transporte individual, isso é gestão. E lá está, na nossa cesta de bondades, previsto a regulação dos estacionamentos. Esse estacionamento, como disse aqui o secretário, é interesse do pessoal. E eu concordo com quem reagiu, não tem que pegar o meu prédio. Lá em Goiânia fizeram isso também, Goiânia é a minha província, não posso falar dela, né? Tô longe. Colocaram lá, não. Cada prédio, cada empreendimento que for construir tem que ter tantas vagas para carro. Quando há muitos anos, a Europa, a América do Norte, a Ásia, estão dizendo o contrário. Quer construir? Constrói, mas é proibido vaga de estacionamento. Isso é atitude. Ter coragem é agir. E aqui está previsto uma série de consequências para quem? Para a regulação dos estacionamentos. Mecanismo de financiamento do sistema de transporte coletivo. Uma política de redução de acidentes também inserida no conjunto de diretrizes da política nacional. Projetos estruturantes, a implantação deles para os modais públicos, eu me refiro a corredores, a zonas de restrição de tráfego, calçadas, ciclovias, ciclofares, ciclorotas, pontos de parada, paisagem, planejamento integrado. O artigo 6º da política nacional do governo está dizendo ou trabalha problema de mobilidade junto com o saneamento, junto com a habitação, junto com o meio ambiente, saúde, cultura, educação, ou faça a regra. É fingir que as coisas estão muito bem, obrigado. Nós temos que deixar um pouco a hipocrisia de lado. Experiências exitosas. Preciso de avançar. Em busca de fontes de recursos, já sendo problema. Não foi tipo isso aqui? Muito bem pelos meus antecessores. E produzir pesquisa. Produzimos muito pouco. Por isso eu quero saudar, por gentileza, deixa eu pegar. Quero saudar os autores deste livro. Nós temos muito boas intenções, temos excelentes técnicos, a expertise de mobilidade agora no Brasil é questionável de qualidade. Nós até exportamos. Como temos muito pouco para fazer aqui, porque os nossos gestores são pouco inovadores, pouco criativos e pouco ousados, os nossos excelentes técnicos estão fazendo o dever de casa lá na Colômbia, em Cali, no Bogotá, lá no Peru, em Arequipa, lá no México, em Guadalajara, lá na África do Sul, em Johannesburgo, lá em Santiago do Chile, tem tudo técnico brasileiro. Mas aqui não tem campo, tem demanda, mas não tem o gesto do desejo, não tem o interesse público. Por isso nós temos que nos unir nessa guerra de guerrilhas. É muito desigual a luta. E não adianta, nós temos que produzir isto aqui. Pesquisas, ideias. Gente, eu estou falando de um país que tem 78 milhões de bicicletas, um pouco acima da frota de veículos. E nós não temos um manual cicloviário sobre como fazer as nossas vias cicladas, como operacionalizar, construir as nossas vias cicladas. Nós temos importantes documentos, importantes compreensões técnicas. Nós sabemos disso. Nós estamos forjando, ocupando espaços, como uma guerra de guerrilha mesmo. Qualquer espaço que se garanta para, com mais segurança, deslocar a bicicleta, é uma vitória, é uma posição nesse movimento guerrilheiro nosso, conquistar. É ocupar o território e não deixar o inimigo adentrar. Essa é a tática. A tática de guerrilha. Então, nós precisamos produzir pesquisas. Por exemplo, eu faço uma provocação aqui para os meus amigos. Como o Balneário de Camboriú, como o Balneário de Camboriú, pois um dia aqui está errado, não é? Podem se antecipar. É isso mesmo? Tira o dedo. Desculpa, desculpa. Como a sociedade de Camboriú e Balneário de Camboriú podem se antecipar ao derramamento, ao esgotamento de um modelo falido e ameaçador? Bom, com resposta, deve ser construída a resposta, buscando qualidade de vida, buscando o aproveitamento do tempo, buscando a harmonia, buscando a paz. Harmonia, essa expressão. Uma expressão de dor e de alegria. O que é o gestor público e não um caçador de resultados harmônicos? Como eu disse, a sociedade é uma arena onde gladiadores, onde gladiadores brigam para vencer o conflito. Qual é o papel do governante? É harmonizar os conflitos com a sombra, a ótima do interesse publicou. Se não chamava cidades, cidades, vai lá na etimologia da palavra. Tem a reforçar o sentido público da convivência entre as pessoas. As cidades são para as pessoas. e não para os carros. Nós estamos buscando paz. Nós não podemos mais achar que isso é normal e sorrir desse trágico quadro. É por isso que eu estou aqui. Vocês estão aqui comigo, tolerando essa minha fala cansativa. nós estamos assistindo isso. Isso está acontecendo em qualquer campo por aqui, Brasil afora. Isso eu não sei se é uma moto, se é um ônibus, ou se é uma moto um ônibus. O que eu sei de verdade é que isso é uma tragédia. próximo, por gentileza. Já posso passar que ele vai sozinho? Posso. Portanto, nós precisamos para reverter esse quadro adverso enquanto gestores e enquanto sociedade de ousadia, de criatividade, de inovação, de saco roxo. Isso vai para os gestores. Os gestores têm que entender que a importância das relações políticas fazem parte do jogo. Mas tem que entender que ele tem a responsabilidade por zelar, por construir, zelar o bem público. Se tiver que entregar anéis em defesa do interesse público, e isso é a democracia, que entregue. Ele não pode, neste momento, de grave instante atenuar a gravidade desse conflito. Ele é tão infugido um tempo que ele não pode aliviar. Se quer fazer diferente e moderno quer ser como gestor, não pensar no seu mandato de quatro anos, mas pensar na cidade daqui a 20, 30 anos. Eu costumo falar que lá na minha cidade, na minha província chamada Goiânia, onde eu nasci, ele é precisado de um prefeito maluco no bom sentido, tipo o Penalossa. Ele não foi reeleito, mas fez o dever de casa. E hoje a cidade dele tem pessoas mais felizes porque ele fez uma reforma urbana e continua sendo feita pelos seus sucessores há 14 anos e que hoje é referência do mundo. Eu estou falando de um país pobre, mais pobre que o Brasil, de uma cidade com muito mais problemas que qualquer cidade brasileira que é Bogotá. E uma cidade que apresentou um resultado interessante, com foco na mobilidade urbana, resolveram problemas graves de violência urbana, 80% dos homicídios caíram na grande Bogotá. Estou falando, uma cidade de 7,8 milhões de habitantes. As estruturas de saneamento, de educação, de habitação foram inteligentemente articuladas com as políticas de mobilidade. Vão ali, está pertinho. Estou nem falando de Europa, que é covardia. Estou falando de país do terceiro mundo. Então, é preciso de ter saco roxo, de ter coragem, sob pena de os nossos gestores serem reféns eternamente dessa luta desigual e de não cumprir o seu papel. E por falar em saco roxo, eu apresento para vocês esse engenheiro de trânsito, que ao mesmo tempo é paisagista, é urbanista, é sociólogo, foi, né? E psicólogo, que, aliás, é um dos âmbitos do conhecimento mais importantes para as políticas de mobilidade que se queiram bem-sucedidas. Psicologia e sociologia, matamente. As cidades e suas ruas são casa e seis alas. Quando vocês lerem, se já não leram, recomendo, casa e seis alas do sociólogo Gilberto Freire, vocês vão entender por que o nosso trânsito é tão violento. Porque está na cognição do computador uma relação de poder que vem da nossa formação, do processo de miscigenação das raças que formaram a população brasileira. Então, isso está lá atrás e vem. E a relação de poder está no carro mais potente, está no carro mais rápido, está no carro mais novo. E mesmo que eu não tenha um bom salário, tendo esta máquina, eu tenho um lugar garantido no espectro social, nos estamentos da sociedade. Isso é sociologia, psicologia. Então, não pensar em embater essa problemática com elementos de sociologia e psicologia, também podemos perder muito tempo. E assim, esse cidadão pacato, esse holandês que morreu em 2008, ele fez uma revolução de conceitos. Vamos apresentá-la rapidamente. Ele entendeu que para você melhorar a circulação das cidades, você tinha que confrontar o conceito de interações humanas naturais com a regulação artificial. Você tinha que confrontar isso. Em síntese, ele disse que o comportamento das pessoas nos espaços de mobilidade, ele é influenciado mais pela expressão do meio ambiente do que por ferramentas usuais do tráfico. Em síntese, ele quis dizer o seguinte, vamos arrancar toda a sinalização das cidades, porque aí você vai estar se deslocando nelas com a percepção do meio ambiente com respeito sobre o comportamento do outro. Quando há o regulamento, quando há o Estado interferindo com o seu conjunto de sinalizações, ele está automaticamente diminuindo a sua percepção coletiva e dando cais, potencializando a sua forma individual de ser. Está verde para mim, e eu passo. Estou nem aí. É onde acontece o desastre. Com essa revolucionária forma de entender a relação de circulação, ele reduziu, conseguiu reduzir em 70% a velocidade das suas cidades. Depois de três anos debatendo a sociedade e o local. isso nos faz trazer a premissa segunda. Trazendo essa pergunta, por que os espaços em si não são mais abertos à interpretação? Tudo precisa ser explicado com sinais e textos. Isso é colonização. É utopia o que eu estou dizendo. Mas, ai, se não tivéssemos utopia, não teremos o desejado e nenhuma mínima conquista. É utopia para nós, tupiniquins. Mas, em 158 cidades brasileiras, já não é um mundo mundial, já não é mais utopia. Por isso, eu fui lá. Eu tenho uma mania. Todo mês do meu aniversário, depois que eu fiz 50 anos, acho que é coisa de idoso. Onde colecionava seis mortes por ano, onde se colecionava 1.500 acidentes por ano e desde 2003 não há nenhuma morte mais em função das políticas adotadas. Eu, anote. Aliás, eu vou, como eu sempre faço, André, essa apresentação fica para vocês e quem quiser faça bom uso dela. Até porque o conhecimento não pode ser meu. Se a população pagou meus estudos lá na Universidade Federal, foi para eu devolver em forma de serviços e de conceitos o que eu aprendi. está aqui para vocês capitalizar, levar para o sindicato, para as igrejas, para as instituições de vaga, reformar, melhorar, aperfeiçoar aí, para a gente poder criar cada vez mais problemas. Porque, ao contrário do que se pensa, o sentido da vida é criar problemas. Polemizar. Porque, sem isso, não tem síntese. Então, voltando aqui na nossa viagem lá, eu fui lá conhecer. esse é um cruzamento muito famoso. Coloca lá no professor Google Drashten, você não tem a história desse cruzamento. Aqui é que tinha mais acidentes. Depois que eles fizeram, retiraram a sinalização, tinha um semáforo aqui, onde acontecia a maioria dos acidentes. Depois que eles fizeram umas mudanças aqui, tiraram as guias da calçada e criaram o conceito de espaço compartilhado, Xerox Space, nunca mais teve acidente. E as sinalizações são apenas as orientativas de circulação. Quando vocês tirarem as suas férias, tem uma chegadinha nessa cidade. Ela trata do espaço compartilhado e nós temos 158 cidades mundo afora, inclusive em Bogotá, tem espaços compartilhados. Trazendo bons resultados. Aqui é uma curiosidade, passou acima de 30, esses jatos projetam as águas a seis metros de altura, que é a percepção, é o ambiente de que fala o Hans Monderman. É você interagir com o ambiente que acontece do seu lado, isso interfere na qualidade da condução do seu veículo, da sua bicicleta, mais um aspecto viário, vamos passando mais rápido dessa cidade acalmada. A gente leva até susto, que a gente, de repente, a gente está andando, passa um carro com velocidade de 10 km por hora perto da gente, ao mesmo tempo que você está comprando lembrança para o seu neto, para o seu filho, para o seu namorado, para a namorada. E as pessoas vão compartilhando todos os espaços da cidade numa interação invejável. Aqui, só para fazer uma provocaçãozinha, aqui não se trata de dona de casa, não, é uma médica. Ou uma professora. Uma médica e uma engenheira passando ali perto. Aqui, mais um aspecto. Retiraram todo o asfalto anterior e colocaram pavers, pisos intertravados com capacidade de absorção de água de 30%, 40%, melhorando com tanta permeabilidade do solo. Isso é sustentabilidade e é mais barato do que asfalto. Não na implementação imediata, mas na consequência da política adotada, na opção por esse tipo de piso ao longo do tempo. Aqui, há um outro aspecto. O que era antes e o que é hoje. Aqui, todas essas fotos foram cedidas pelo Conicentro, que é o laboratório do Chefe de Espaço Compartilhado que fica em New Orleans. O laboratório que o governo da Bélgica construiu na Holanda em agradecimento a esse engenheiro, porque na Bélgica tem mais de 10 cidades que seguem esse mesmo conceito por orientação do Russmölder. Depois da morte, eles criaram um laboratório. Está lá em New Orleans à disposição. Eles te recepcionam, te dão uma palestra sobre qual foi o processo todo da implantação do Shadow Space. Aqui, olha, é aquele cruzamento. Antes era assim, hoje é assim. Antes, dezenas de acidentes a ano, hoje, zero. E para não falar que é só cidade pequena, quando vocês já vão fazer nada em um feriado por algum lugar, está lá em Londres e conheçam a região dos museus. Técnicos de Londres ficaram três anos naquela pequena Drachten e em New Orleans aprendendo com os holandeses sobre como debater com a sociedade londrina desse distrito que tem mais de 100 mil habitantes e como implementar o conceito de espaços compartilhados. Depois de três anos, ano passado, foi inaugurado o primeiro distrito londrino de shared space. Percebam, carros, ônibus, bicicletas, pessoas interagindo com velocidades de 10 km por hora. Porque o ser humano tem uma velocidade o adulto médio de 4,5 km por hora. Então, o carro está um dobro apenas da velocidade biológica dele. Aqui, mais um aspecto, aqui agora lá no Dan, em Amsterdã, aquela frenética coisa, onde os holandeses interagem muito bem obrigado com os carros de uma forma harmônica e não conflituosa. E aqui ainda tem um VLD e muita gente conhece esse espaço aí. Aqui, Bogotá, passando mais arco, ainda Bogotá, onde este conceito foi também adotado. Portanto, o que diz o Hans Moderman? usuário da via deve ser capaz de dizer a partir do espaço em que interage, ou seja, a via em seus arredores, qual o comportamento é apropriado e necessário naquele momento. Esta é a grandeza dos seus conhecimentos. em síntese, ele diz o seguinte, quando você trata as pessoas como idiotas, elas se comportam como tais. Ou seja, se você tiver que mostrar, ó, aqui é sinal para, a ariota tem que parar, aqui é sinal para, vermelho é para parar. Ah, é? Mesmo assim, quantos idiotas acham que vermelho é para passar? Eu contei lá, na nossa ida, que aqui, na minha província, Goiânia, as pessoas furavam o semáforo, a informação do nosso vermelho. É! E os assustavam. É! Ah, está brincando. Verdade, vai lá. Então, gente, nosso país, as pessoas estão jogando coisas pela janela do carro. Olha o tanto que nós estamos atrasados. Nós furamos sinal. Bom, isso que eu queria nascer em Copenhague. O povo está nervoso e com razão. Ou seja, ele busca também compreender o sentido da ética para melhorar e qualificar as suas relações enquanto pessoas. O que ética tem a ver com tudo isso? É só ir na etimologia da palavra? É pequeno? É o modo de ser, é o caráter? Isso está representado na morada, no abrigo permanente? É a casa, é o estábulo? Ou é grande de ética? É o conjunto de valores e hábitos consagrados pela tradição cultural, oral. Ora, paradoxo. O problema é que as nossas relações estão tão improtecidas por sermos filhos de uma sociedade mal formada e mal educada que surgem paradoxos, por mais que a gente se assuste. O problema é que aquilo que é desejável, a virtude e a sabedoria estão cedendo o lugar. Ou seja, a técnica está sobrepondo a forma de lidar entre as pessoas. Conversando com um amigo meu lá de Hidrolândia, por que você é tão solitário assim? Assim, eu não sou solitário, não. Eu tenho um smartphone e uma boneca inflável. Isso é técnica. Porque o smartphone é produto do conhecimento, do dinamismo tecnológico que nos permite não mais nos compreender sozinhos. E a boneca inflável não reclama. E ela é produto do saber saber do conhecimento. Isso é técnica. Então, as pessoas estão cedendo a sua virtude, sua sabedoria, sabedoria, pelas facilidades que a técnica nos permite. Isso gera uma catástrofe. Aí, eu vou lá no alemão, recomendo essa leitura. Hans Jonas, um filósofo alemão, que traz essa questão. Em vez de sermos virtuosos, nós estamos nos tornando objeto da técnica, vítima, refém dela. Logo, isso altera as relações do saber e do fazer como homens. a técnica que antes era pensada como meio e instrumento para satisfações necessitais, agora se torna o fim em si mesmo. É o caso do meu amigo de Hidrolândia. Para ele, não interessa mais aquele bruto na praça de Hidrolândia. Ele já tem um boneco inflável. Não interessa mais conversar com as pessoas e nem articular presencialmente com as pessoas. Ele tem um smartphone. Nós temos conferências virtuais. a técnica está na contramão da vida. A vida só tem sentido de ser, ao meu ver, quando há interação social entre as pessoas. Isso não se faz com o carro nem com a moto. Isso é possível com a bicicleta. Com o jeito coletivo de ser, de andar no ônibus, com as calçadas. Nós estamos com o horário apertado, já não correu, então. Bom, recomendo essa leitura aí. Ele criou, portanto, essa é uma obra dele, no princípio da responsabilidade. Ou seja, a técnica moderna, ao equipar o agir humano, tem abrigado uma dimensão ameaçadora que não temos percebido. Enfim, vamos passar isso aí e resumir a obra desse grande filósofo. A sobrevivência humana depende de nossos esforços para cuidar de nosso planeta e de nosso futuro. Nós é que temos que ser esses atores. Isso coincide com a declaração da Terra, a Carta dos Povos. É um conjunto de declarações, de princípios éticos que preconizam a sociedade global justa, sustentável e pacífica. Os objetivos, portanto, é entender que a proteção ecológica está associada à radicação da pobreza, do desenvolvimento econômico equitativo, dos respeitos aos direitos humanos, da democracia, da paz. Tudo isso aqui são de natureza interdependente, indivisível. Então, nós queremos com a ética garantir o respeito e o cuidado com a comunidade de vida, garantir a integridade ecológica, justiça econômica e social, garantir a democracia e, consequentemente, a democracia se faz sem violência e com a cultura da paz. Então, tem jeito de a gente melhorar esse quadro? Tem. Tem jeito de melhorar esse quadro? Tem. Outra pergunta que as massas fizeram em junho, tem jeito de melhorar esse quadro? Tem. Tem jeito de melhorar isso aí? Eu acho que tem. Tem jeito de evitarmos essa tragédia tão comum no Brasil? Tem. É porque lugar de criança é na escola. E tem jeito de melhorar esse quadro aí? Tem. Aí, uma avenida, uma calha colombiana, essa interação desigual, essa loucura, tem jeito de melhorar isso? Tem. Essa é uma rua de Copenhague, onde todos os modais têm o seu lugar garantido para coexistir e com eficiência. É certo? Um detalhe, andar de carro lá é caro. Tem jeito de evitar essa tragédia anunciada? Tem. É por isso que o povo está nervoso e com razão. Fechando o nosso terceiro ponto da palestra, do nosso tema, nós não podemos perceber que tenhamos algum sucesso sem pensar no aspecto do urbanismo. Até porque o urbanismo é pensar em construir um novo modo de viver. Que tipo de cidade vocês aqui de Vamboriú e Balneário querem? Para os seus filhos, seus netos, gerações seguidas? O que é urbanidade? é uma expressão que tange aspectos da convivência humana em centros urbanos, a começar da mobilidade urbana sustentável. O desenvolvimento nós queremos. Bom, com mais tempo vocês vão ler isso aí, eu vou deixar aqui com vocês. Para desenvolver as localidades, décadas de experiência com prós de desenvolvimento comprovam que a capacidade de auto-organização local, a riqueza do capital social, a participação cidadã e o sentimento de apropriação do processo pela comunidade são elementos vitais em sua consolidação. Qualquer política, por mais decente e brilhante que seja, ela não tem sucesso se não tiver a sociedade entendendo que ela é dela. Se a sociedade não se apropria da política, a política, por melhor que seja, não traz resultado. Ou seja, a gente aprende a ouvir a população e garantir a sua participação nas decisões ou zero. Isso é ética. É fazer um debate sobre as políticas públicas que promovam um novo paradigma econômico nas localidades. É o que diz Ramos Jones. Veio de novo a nossa pergunta. O que fazer diante do consolo da artigo? Esse meu amigo lá de Hidrolândia disse que não se pode resolver esses problemas utilizando o mesmo tipo de pensamento que usamos quando nos criamos. aí vem um conceito importante que deve ser empreendido de Hidrolândia.